Um acidente na avenida Santos Dumont, esquina com Monteiro Lobato, deixou uma mulher ferida na manhã de hoje. O motorista manobrava um automóvel quando atingiu uma pedestre que tentava atravessar a rua. Com impacto, a mulher caiu e os socorristas foram acionados. Sim, nossa equipe foi acionada ali para um atendimento de uma vítima de atropelamento ali na Santos Dumont, bem próxima ali ao Hospital São Rafael. Chegando no local lá, a gente se deparou com uma vítima do sexo feminino, 65 anos, estava deitada no chão ali. Referindo dor na região do dorso, ali na escápula. Foi só uma contusão, ali a princípio nem houve fratura ali na região da escápula. A gente caminhou para o São Rafael para a melhor avaliação do médico, por ser uma vítima de uma certa idade, para a melhor avaliação mesmo. Estava no local lá, estava bastante nervoso, disse que foi dar ré no veículo lá e não tinha visto a vítima, aí acabou colidindo com ela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto